Diz uma coisa, você já tem programação aí pro seu fim de semana? Ainda não? Então é o seguinte, que tal levar os seus filhos pra conhecer a Vila da Páscoa aqui em Blumenau? Hein? O que você acha? Vamos até o ginásio do Galegão lá porque o Galegão se transformou na casa oficial do Coelho da Páscoa aqui em Blumenau. A Danúbia já está lá ao vivo, portanto, pra trazer mais informações disso. Alô Danúbia, e o Coelhinho? Já viu o Coelhinho por aí? Já viu o Coelhinho, inclusive tem Coelhinho de tudo quanto é tipo, tudo que é tamanho, olha, é muito bonito aqui. Nesse momento a gente está aqui na parte das oficinas, deixa eu mostrar pra vocês. Tem oficina de pintura de casquinha, tem da Osterbal, tem de cestinha de Páscoa, enfim, são muitas atrações, Joel, são pra comunidade. Eu estou aqui com a Denir Barbieri, que é gerente de eventos do Parque Vila Germânica, né? Atrações é o que não faltam, né? Uma boa tarde. Boa tarde, Danúbia. É isso aí, Joel, vem pra cá. Atração não falta. Tem oficinas aqui pra todas as idades, toda a família poder participar, interagir, resgatar essa tradição. Pois é, por falar em tradição, vamos mostrar aqui o que tem aqui do ladinho. Vamos até sentar aqui, vamos aproveitar. Tem, essas oficinas aqui são de graça, a família toda participa, né, Alessandra? O que a gente pode fazer aí? Aqui a gente pode fazer as cestinhas, né, onde a criança coloca todos os incrementos da cestinha, são de papel crepom. Era tudo que era feito quando a gente era criança, né, pra resgatar que as famílias tinham as suas próprias brincadeiras e a sua própria tradição. Tem também a oficina das árvores. Aí nas árvores nós temos todas as pecinhas separadas. A criança pode montar uma casquinha com coelho, tem os ovos, tem os coelhinhos pra pendurar ali as flores. Detalhe, né, Joel, são tudo feitos de forma artesanal, o trabalhão que dá pra fazer com isso aqui. Vamos montar uma árvore, então? Vamos fazer a árvore rique? Vou pedir pra Alessandra, né, que tem, lógico, mais habilidade, né? Tem ovinho, tem muita coisa bonita. Me encantei com essa joaninha. Onde é que a gente bota a joaninha? A joaninha a gente pode colocar ela em algum dos galhos, né? A gente costuma colocá-la bem próximo aqui, ó, pra dizer que ela tá subindo na árvore pra deixar a árvore toda colorida. E os coelhinhos a gente vem montando eles de galho a galho. Porque como a árvore, né, na tradição, ela representa o corpo de Cristo que foi moído na cruz, Então a gente vem com os coloridos pra dar vida nova a essa árvore. Que foi a ressurreição que trouxe, né, pra nós a toda essa vida, todo esse colorido, todo esse amor em família, que é onde as famílias fazem junto as suas árvores. Que bonito, né? A gente tá aqui com a família toda fazendo, né? Aproveitando. É um momento de lazer pra família toda, né, Adenira? E além disso, tem outras atrações por aqui. Nós temos várias oficinas pras crianças participarem. A pintura de casquinha, casquinha natural, né? A criança traz a casquinha ou tem como adquirir aqui também. Nós temos essas oficinas aqui, nós temos de orelhinhas, pintura facial, contação de história, teatro. Não posso esquecer nenhuma. São tantas, né? São, são bastante espaço kids pra crianças de 0 a 4 anos. Nós temos um anel superior do Galegão também, a horta urbana. Temos a feira de artesanato da Fundação Cultural. Nós temos brinquedos infláveis. Temos também na parte do Ramiro Hidger, que também se estende. Ali nós temos o espaço dos coelhos vivos. Nós temos também o parque da leitura e contemplação. Também temos as decorações lá. Temos uma fonte também, que a gente também é uma tradição no sul da Alemanha, que é toda ornamentada com motivo de Páscoa. Então tá, vamos fazer um convite pra comunidade. Vou pedir a Denir pra você falar os horários, os dias, porque eu vou pintar aqui minha casquinha. Joelson, vou encerrando assim e vou deixar a Denir como repórter. É isso aí, finaliza falando horário. Convida o povo que eu tô com saudade disso aqui, né? Nunca mais pintei uma casquinha. Isso, resgata, aproveita. Então, pessoal, venham pra Blumenau, na Osterdorf. De quarta às sextas-feiras, é das 14h às 21h. Sábados e domingos, das 10h da manhã às 21h. Inclusive, sexta-feira santa, das 10h da manhã às 21h. E no domingo de Páscoa, das 10h da manhã às 14h. E lembrem, a gente tem esse ano também a Parada de Páscoa, que nós vamos ter também num sábado às 17h, dia de 13 de abril. Tá um convite aí. Joelson, volto contigo aí no estúdio. Eu vou ficando por aqui, que realmente é bacana, tá bom? Até daqui a pouco. Valeu, valeu. Muito obrigado, Danúbia. Obrigado, Adnir, também. Olha só. E aí, você já pode aproveitar. De repente, se você for visitar a Vila da Páscoa, lá no ginásio Galegão, aqui em Blumenau, nesse fim de semana, aproveita e chega lá e dizia assim, eu quero ver a árvore da RIC. Eu quero ver o ovo, o ovinho que a Danúbia pintou. Eu quero ver os ovinhos da RIC lá. Chega lá e eles vão mostrar pra você. Tá aí uma boa opção, de repente, pra você aproveitar nesse fim de semana e levar a sua família. É isso, né? Tem que aproveitar. O fim de semana parece que vai ter um pouquinho mais de calor, mas mesmo assim tem uma chuvinha pela frente. Aproveita pra se divertir com a sua família também aqui em Blumenau.